O Tink Ser Preto gravado na história traz mais uma personalidade inspiradora para você. E o gravado na história de hoje é sobre o Grande Otelo. O Grande Otelo foi um dos mais destacados atores brasileiros do século XX, nos comédia, drama, crítica social, em peças e filmes. Em parceria com o Oscarito, estreou em grandes sucessos do cinema. Sebastião Bernardi de Souza Prata era o nome verdadeiro de Grande Otelo. Nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, no dia 18 de outubro de 1915. Desde pequeno, tinha atração pelas festas populares. Aos sete anos de idade, teve sua primeira experiência como ator ao participar da apresentação de um circo que passava pela cidade. Vestido de mulher, interpretando a esposa do palhaço, arrancou risadas da plateia. Um grande ator, com uma vida marcada pela superação de tragédias. Seu pai morreu esfaqueado e ele vivia com a mãe alcoólatra. Sebastião fugiu com uma companhia de teatro Man Baby, que passava por Uberlândia. E foi adotado pela diretora do grupo, Abigail Pérez Cis, que o levou para São Paulo. Mas ele fugiu de novo, e após várias entradas e saídas do Juizado de Menores, foi adotado pela família de Antônio de Queiroz, um político influente. Os Queiroz o colocaram no Colégio Sagrado Coração de Jesus, Padre Salesiano, onde estudou até a terceira série ginasial. A família adotiva sonhava em transformá-la em um advogado. Mas ele só queria ser artista. O apelido surgiu na Companhia Lírica Nacional, onde o jovem tomava aulas de cantos líricos. O maestro julgava que, quando ele crescesse, ele poderia cantar a ópera Otelo, de verde. Por sua pequena estatura, recebeu o apelido de Pequeno Otelo. Mas depois, a crítica o apelidou de Grande Otelo. Em 1926, com apenas 11 anos, ingressou na Companhia Negra de Revista, composta exclusivamente por negros. Entre eles, Pixinguinha, que era o maestro, o músico Donga e a atriz e cantora Rosa Negra. Entre 1938 e 1946, fazia trabalhos na Rádio Nacional, na Rádio Tupi, entre outras. Atuou no Cassino da Urca em diversos espetáculos. Era um assíduo frequentador das Noites Cariocas e estava sempre na famosa gafieira Elite, no Bar Vermelho ou nos bares da Lapa. Em 1939, contrassenou com a atriz dançarina norte-americana Josefine Baker, que considerou uma das mais importantes apresentações de sua vida. Negro, com apenas 1,50m de altura, viveu numa época em que negros não podiam entrar pela porta da frente do cassino. Fato que mudou depois da contratação do artista. Nessa época, compôs, junto com Erivelto Martins, o famoso samba Praça Onze, que fez um grande sucesso no Carnaval de 1942. Do cinema, Grande Otelo foi um dos grandes destaques da Atlântida, quando protagonizou o filme Moleque Tião, em 1943, de José Carlos Bulli, o primeiro sucesso da produtora. Foi na Atlântida que Grande Otelo fez uma grande parceria com Oscaretto, que se tornou a dupla mais famosa e bem-sucedida do cinema brasileiro, estrelando grandes sucessos como Noite Carioca, em 1935, Este Mundo é um Pandeiro, em 1946, Três Vagabundos, em 1952, A Dupla do Barulho, em 1953, Matar ou Correr, em 1954, Assalto ao Trem Pagador, em 1962, O Dono da Bola, em 1961, e Quilombo, em 1984. Em 1969, fez Macunaíma, baseado no romance homônimo de Mário de Andrade. O filme Macunaíma narra a metamorfose do herói preguiçoso, sem caráter, e que nasce negro e se faz branco para emigrar da selva para a cidade, sendo inesquecível a cena de seu nascimento. E como ator dramático, marcou presença em vários filmes, dentre eles, Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, e Rio, Zona Norte. Na década de 50, Grande Hotelo atuou na TV Tupi do Rio de Janeiro, e na TV Rio. A partir de 1960, começou a realizar diversos trabalhos na TV Globo. Participou da novela Sinha Moça, em 1986, de enorme sucesso, onde contracenou, mais uma vez, com a atriz e amiga Ruth de Souza. E do programa humorístico, A Escolinha do Professor Raimundo, de 1990 a 1993. E na novela Renascer, em 1993. Grande Hotelo, foi casado com a atriz e dançarina, Maria Helena Soares, e com Olga Prata, com quem teve quatro filhos, entre eles, o ator José Prata. Em 1993, viajou para a França, para receber uma homenagem, no Festival dos Três Continentes, realizado na cidade de Nantes. Grande Hotelo, morreu de infarte, ao desembarcar na França, onde receberia a homenagem. Grande Hotelo, é mais um orgulho, em dizer, tinha que ser preto. Muito obrigado, Grande Hotelo. Tchau, tchau. Música Obrigado.